Seja muito bem-vindo ao canal O Mundo em 7 Dias Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora Clica nesse botão vermelho aí embaixo e em seguida ativa as notificações Pra não perder nada que postamos aqui E pra você que chegou agora nesse vídeo, vou deixar um presente pra você Um livro digital que você pode baixar agora no primeiro comentário desse vídeo Lá vai ter um link, é só clicar e baixar seu presente Hoje vamos falar dos 10 pastores mais influentes do Brasil Que apoiaram Jair Messias Bolsonaro na sua candidatura à presidência da república Pelo segundo mandato É muito bom salientar que esses pastores são muito influentes no Brasil E muito conhecidos Muitos talvez você conheça, outros talvez não Mas vamos ao vídeo Em primeiríssimo lugar temos o pastor Silas Malafaia Pastor Silas Malafaia é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo Ele é pastor protestante neopentecostal brasileiro Lidera uma igreja que atualmente tem cerca de 12 mil membros Ele também é o organizador de eventos de influência nacional Como o Congresso Fogo para o Brasil Que acontece anualmente em São Paulo Em redes sociais, o pastor Silas Malafaia Declarou seu total apoio a Bolsonaro Além de se colocar como propagador da campanha bolsonarista Outro pastor bem conhecido no Brasil Que também apoiou a candidatura de Bolsonaro Foi o deputado federal e pastor Marco Feliciano Nascido em Orlândia em 12 de outubro de 1972 Ele é pastor cristão fundamentalista Fundador e dirigente da Catedral do Avivamento Igreja Neopentecostal Associada às Assembleias de Deus É também um político brasileiro filiado ao Partido Liberal PL Eleito pelo Partido Socialista Cristão PSC Com 212 milhões de votos em 2010 É o segundo político evangélico com maior número de votos Em seguida temos o bispo e líder da Igreja Universal Edi Macedo Bezerra Que também apoiou e fez enfática a campanha em sua igreja Para a eleição de Bolsonaro Natural de Rio das Flores Nasceu em 18 de fevereiro de 1945 É um bispo evangélico, autor e teólogo e empresário brasileiro É fundador e líder da Igreja Universal e URD E proprietário do grupo Record e da Record TV Segunda emissora de televisão do Brasil Fundou a Universal com seu então cunhado R.R. Soares em julho de 1977 A partir da década de 1980 A Igreja se tornaria um dos maiores grupos neopentecostais do Brasil Edi Macedo declara seu total apoio a Jair Bolsonaro em suas redes sociais Outro pastor também bem conhecido no cenário nacional E que fez expressiva campanha durante todo o tempo em suas redes sociais Foi o pastor André Machado Valadão Nascido em Belo Horizonte 16 de abril de 1978 É um pastor evangélico, cantor de música cristã contemporânea Compositor e apresentador brasileiro Em 21 de abril de 2011 André recebeu a mais alta condecoração do governo do estado de Minas Gerais A Ordem da Inconfidência A cerimônia de premiação foi realizada na cidade de Ouro Preto E contou com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff E do governador de Minas Gerais na ocasião André Valadão mora atualmente nos Estados Unidos E é pastor da Igreja da Lagoinha Outro pastor extremamente conhecido em cadeia nacional E que revelou seu apoio a Bolsonaro Foi o então líder da Igreja Mundial do Poder de Deus O apóstolo Valdemiro de Oliveira Santiago Ele nasceu em 2 de novembro de 1963 em Palma É também conhecido como apóstolo Valdemiro Empresário, líder religioso brasileiro Fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus Autor e cantor Valdemiro também é ex-bispo da Igreja Universal O pastor foi membro dela até 1998 Então em março do mesmo ano Fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus Em suas redes sociais Declarou seu total apoio a Bolsonaro E deu espaço para Bolsonaro falar no culto da Igreja Mundial E por fim intercedeu por ele E antes de prosseguirmos Me diga aqui nos comentários De que lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo Quero saber onde esse vídeo tem chegado Certo? Beleza então Vamos prosseguir Bem, não podemos deixar de citar o pastor Francisco Soares Raposo Filho Que veio a ser conhecido na internet por um meme envolvendo seu nome Quem lembra qual meme estamos falando Comenta aí nos comentários Pastor Raposo como ficou conhecido Nasceu em uma família simples Mas lá viviam pessoas especialmente indicadas por Deus Para lhe ensinar os princípios do cristianismo Nasceu em 12 de janeiro de 1961 Na zona rural de Pedreiras, Maranhão Pastor Francisco Raposo É o décimo pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bacabal E em suas redes sociais O pastor Raposo expressa seu apoio a Bolsonaro Além de incentivar toda a igreja a fazer o mesmo Outro pastor bastante famoso Por fazer você rir E também se emocionar em redes sociais Com sua forma extrovertida de pregar Geralmente para casais E que também apoiou ativamente a candidatura de Bolsonaro Foi o pastor Cláudio Soares Duarte Mais conhecido como Cláudio Duarte Ele nasceu em 1º de janeiro de 1969 Em Duque de Caxias E é um respeitado pastor, conferencista Apresentador de talk show E empresário brasileiro Ele é conhecido nacionalmente por seus sermões humorísticos Abordando questões religiosas Bem como questões de sexo e casamento Duarte é considerado o líder religioso mais influente E ativo no debate político na internet Muitas vezes fazendo discurso Ultras com os conservadores E de extrema direita Embora afirme não apoiar totalmente todas as agendas da direita Ele apoiou o Bolsonaro E exibiu isso ativamente em suas redes sociais Afirmando ser um cabo eleitoral do então presidente Na lista temos também o pastor presidente da Assembleia de Deus No Brasil José Wélito Bezerra da Costa Nasceu em São Luís em 14 de outubro de 1934 É pastor pentecostal e presidente da Assembleia de Deus Igreja de Belém, São Paulo José Wélito é o presidente honorário da Assembleia de Deus do Brasil E também expressou seu apoio a Bolsonaro Além de convocar os fiéis a fazer o mesmo E chegando ao final deste quadro Temos o conhecidíssimo apóstolo Estevam Hernandes Filho Nasceu em São Paulo 22 de março de 1954 É um ministro neopentecostal brasileiro E criador da igreja apostólica Renascer em Cristo Na qual é o apóstolo da igreja Também fundou a Rede Góspel e diversas outras empresas de mídia Foi ele inclusive que trouxe para o Brasil o evento da Marcha para Jesus Em suas redes sociais Estevam Hernandes se posicionou ativamente como ponta eleitoral de Bolsonaro Além de estimular toda a sua congregação a fazer o mesmo Estes são os 10 pastores mais conhecidos no Brasil Nas redes sociais E que apoiaram ativamente a candidatura de Jair Bolsonaro Fizeram lives, gravaram vídeos, deram entrevistas, participaram de podcasts E fizeram de tudo para que seus seguidores e membros de suas respectivas congregações Apoiassem a Bolsonaro E você, conhece algum pastor que apoiou Bolsonaro? O que você achou do posicionamento desses líderes religiosos? Comenta aqui embaixo Queremos saber sua opinião Obrigado